Fala galera, aqui é o Bucky e isso ainda é mais um vídeo no canal do Bucky. Galera, no vídeo de hoje vamos falar do sétimo episódio de Kimetsu no Yaiba, a segunda temporada, com o arco do trem infinito. É isso mesmo, o episódio acontecerá no dia 28 de novembro, será o último episódio do arco do trem infinito, com o título Acendo o Fogo do Seu Coração. Então desde já, deixa aí galera seu likezão, se inscreva no canal do Bucky, você que ainda não é inscrito, para não perder mais nenhuma novidade sobre Kimetsu no Yaiba e o mundo dos animes. Beleza? Então, bora começar. Galera, como vimos aí no episódio 6 de Kimetsu no Yaiba, aconteceu algo tremendo, apareceu aí a casa e iniciou aí a luta com o Kyojuro rengukou o pilar das chamas. E a luta ainda está no seu ápice, é isso mesmo, tendo aí no final o episódio de número 7, será aí o encerramento do arco aí do trem infinito. E semana que vem, no dia 5 de dezembro, iniciará o arco do Distrito do Entretenimento da segunda temporada. Aí com o episódio de 1 hora, o primeiro episódio sendo aí 1 hora, os outros episódios em torno de 30 minutos. Eu acredito galera, que esse episódio, o episódio de número 7, será um dos episódios melhores aí desse arco do trem infinito. Porque como vimos, teve várias mudanças em relação à animação. E também aí tivemos acrescento em relação aí o primeiro episódio, que era mostrando Kyojuro rengukou antes de entrar aí no trem do infinito. E eu acredito que terá aí algo especial em relação a esse episódio, eu acredito que mais será um tributo a Kyojuro rengukou. Porque quem já viu o filme sabe o que acontece, quem já leu o mangá também sabe, infelizmente, o que acontece, que é a morte aí do nosso pilar das chamas, Kyojuro rengukou, em sua luta aí com a lua superior de número 3, a casa. Então o episódio de número 7, ele contará exclusivamente aí com a luta de a casa versus Kyojuro rengukou, o pilar das chamas. E com isso galera, ativamos o cronômetro aí com o fim do arco do trem infinito e o início do arco do distrito do entretenimento, que vocês não podem perder aí no lançamento dia 5 de dezembro. E galera, a Crunchyroll e a Funimation, ela liberou aí a segunda temporada de Kimetsu no Yaiba gratuitamente. É isso mesmo, você não precisa aí ser prêmio para assistir a segunda temporada de Kimetsu no Yaiba na Crunchyroll ou na Funimation. Você fala, Bucky, tem outro lugar além desse? Tem sim galera, eu recomendo a vocês tanto o aplicativo e como o site, o Better Anime. E um aplicativo bom também galera, é o XAnimes, é um aplicativo muito bom para você estar assistindo todos os seus animes. E para baixar os seus animes, o Better Anime é um aplicativo e site também muito bom, que eu já utilizei bastante. E esse episódio de número 7 galera, ele vai ser lançado aí meio dia, é isso mesmo, meio dia. E o episódio aí, é o primeiro episódio do Arco do Distrito do Entretenimento, ele vai ser lançado dia 5 de dezembro e também aos meio dia. No caso aí, às 12 horas. Então se eu fosse vocês aí, já baixava o meu aplicativo, já ficava atento aí no episódio de número 7 de Kimetsu no Yaiba, a segunda temporada. Esperaria também aí o Arco do Distrito do Entretenimento, que vai lançar aí no dia 5 de dezembro. Beleza? Então galera, era mais aí um vídeo informativo falando rapidamente sobre esse último episódio do Arco do Trem Infinito e o início aí do Arco do Distrito do Entretenimento. Beleza? Então galera, eu vou ficando por aqui, um abraço do Buck, até o próximo vídeo e... Tchau, tchau!